Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago aqui mais uma parábola. Um homem, ele queria atravessar um lago muito grande. E na margem havia um barquinho ali, com um remo. Ele tentou navegar, mas remando só de um lado. Então, o que aconteceu? O barco ficava rodando, sem sair do lugar, ao invés de seguir em frente. Então, este homem, ele viu que havia um outro remo, meio que escondido ali no fundo do barco. Então, ele colocou este novo remo do outro lado, que não tinham dois, agora sim, eram dois remos. E ele remou. E o barco seguiu em frente. Navegou certinho, direitinho. Foi aí que este homem reparou que em cada remo estava pintada uma palavra. No primeiro remo, estava a palavra acreditar. E no segundo remo, a palavra agir. E só juntando essas duas coisas, é que o barco poderia ir em frente. Assim também na nossa vida, devemos sempre acreditar, ter fé. E a partir daí, acreditando, tendo fé, esperança, nós agimos. Colocamos em prática tudo isso na nossa vida. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.